O que é melhor, MDF ou MDP? MDP é a mesma coisa que aglomerado? Qual é mais barato? Essa é uma dúvida super comum entre arquitetos e os consumidores. E hoje nós vamos fazer um vídeo para tirar um pouquinho dessa dúvida com vocês. Eu vou falar um pouquinho de cada para vocês entenderem melhor essa diferença. A olho nu você consegue observar a diferença interna deles. Porque independente dessa diferença interna, do lado de fora, o móvel, você não consegue identificar o que é MDF ou o que é MDP. O MDF, que é esse aqui, que ele aparenta mais rígido, ele é feito por fibras que são prensadas em uma densidade maior. E que essas fibras formam esse aglutinado, que você vê que ele é bem fixo. Então, o ideal é que o MDF seja utilizado para peças de acabamento. Por quê? Porque ele pode ser, por ele ser bem firme, você pode cortar ele de qualquer forma. Você não precisa ter um sentido certo. Você pode cortar, você pode fazer coisas curvas, você pode fazer diagonal. Tudo ele vai dar um acabamento muito bom. Ele também é muito interessante para receber pintura, laqueado, essas coisas. Então, essa é uma vantagem muito grande do MDF. O MDP, que é esse aqui, vocês observam que a textura dele dentro é mais granulada. Por quê? Porque ele é feito, esse aqui, enquanto esse é feito com fibras, esse aqui são partículas. Que, na hora, essas partículas são selecionadas e elas são aglutinadas também, formando isso aqui. Qual é a vantagem do MDP? Por essas partículas terem esses poros, esses espaços vazios, então ele é mais fácil de se adaptar, por exemplo, para não empenar. Ele também é ótimo para fixação de parafusos, porque o parafuso facilmente vai se adaptar e se adequar. Então, o MDP é muito utilizado na parte interna dos armários, na parte de portas, essas partes que são mais retas, que precisam ser mais firmes. Ele já é mais difícil de ser utilizado, por exemplo, se você quiser fazer cortes nele, porque ele não tem essa parte firme do MDF e você precisa de uma máquina especial. Então, por isso, se você perguntar para um marceneiro, ele vai dizer sempre o MDF, que o MDF é melhor. Mas por quê? Porque o maquinário dos marceneiros, esse maquinário, normalmente, não são todos, mas é o maquinário mais simples, que ele faz esses cortes mais retos. Hoje em dia, as lojas, por exemplo, principalmente lojas de modulado, elas estão trabalhando mais o MDP. Por quê? Porque ela tem uma flexibilidade, eles têm um maquinário superior e o MDP vai diminuir um pouco o custo do projeto. O processo de fabricação dele é mais rápido do que o MDF, então por isso que esse custo diminui um pouco. Uma coisa que muita gente pergunta é assim, ah, o MDP é um antigo aglomerado? Ah, eu não vou utilizar, ele tem a qualidade ruim. E na verdade, isso você pode esquecer. O aglomerado, ele até pode se assemelhar quando você olha assim para o MDP, mas o processo de fabricação do MDP, ele já está bem diferente. A resina utilizada é bem diferente, então isso tudo é que faz o material ter a qualidade que ele tem hoje, por isso está sendo bem utilizado. Inclusive, ele vai passar a ser mais utilizado do que o MDF, até por questões econômicas e por questões de sustentabilidade, né? Ele usa menos matéria-prima do que o MDF. Então, se você for pensar em termos de sustentabilidade, da parte do ecologicamente correto, o MDP, ele está sendo mais utilizado por isso. Acho que vai ser uma tendência natural de ser mais, mais, é porque eu já falei utilizado. E é uma tendência natural dele ser mais aceito e incorporado no mercado. Então, vamos lá. Resumindo, né? Pode dizer assim, resumindo. Tem que lembrar que os dois são de boa qualidade, mas cada um vai ser melhor em um uso específico. Por exemplo, o MDF, ele é melhor se ele for precisar ter cortes ou se for para peças de acabamento. O MDP, ele é mais utilizado na parte interna dos móveis, porque ele é melhor nesse sentido para não empenar. Então, a maioria dos móveis, você pode, inclusive, utilizar os dois. Você pode utilizar o MDP na parte interna do móvel, o MDF na parte do acabamento. E só uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que os dois, eles vão ter o acabamento externo. Você olhando, você não consegue identificar qual é qual. Então, por isso que muitos móveis, você pode ter esses dois materiais, justamente para cada um trabalhar da melhor forma. É isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Dê um like se vocês gostaram. Inscrevam-se no canal. E também não deixem de seguir nas nossas redes sociais.